No tag de volta e galera vamos para mais um vídeo, informação bombástica agora após esse jogo terrível do Grêmio contra o Vasco. A informação é sobre Edenilson, eu vou trazer aqui para vocês o que temos sobre este jogador que pode pintar na arena, isso mesmo. Mas antes que gurizada eu quero lembrar para vocês da ntgimports.com.br, a loja online para tu comprar a tua camisa do imortal de qualquer time do Brasil e do mundo. Link está na descrição e também no comentário fixado, tem dois cupons, o primeiro deles é o NOTEG, que tu ganha 10% em qualquer compra que tu fizer. Ou então se tu for comprar 3 camisas, tu coloca 3 camisas no seu carrinho de compras, tu vai pagar apenas 2, vai levar as 3 pelo preço de 2. É só colocar o cupom COMPRE2LEVE3, é só adicionar as 3 camisas no carrinho de compras, adicionar o cupom e tu vai pagar apenas o valor de 2. Lembrando que o frete é grátis para todo o Brasil e o melhor preço do mercado. Gurizada, vamos lá então falar sobre o Edenilson que pintou hoje essa informação do JB Filho. Ele trouxe aí essa bomba que o Edenilson estaria negociando com o Grêmio a pedido de Renato Portalupe. Lembra quando eu falei que o Grêmio busca algumas posições no mercado? Volante, meia, centroavante, zagueiro. O Edenilson se encaixaria nisso. Ele é um volante, mas também faz uma função de meia, então ele já se encaixaria, pelo menos já quebraria aquele galho. Isso aos olhos de Renato Portalupe. O Edenilson, inclusive, não foi relacionado para o jogo de hoje, que ele, acho que era contra o Corinthians. Deixa eu até confirmar aqui para vocês. Corinthians e Atlético Mineiro. E ele também parece que está passando aí por uma recuperação de uma lesão. Então acabou não sendo relacionado por conta disso. E o Edenilson, que está com o seu contrato encerrando até o final do ano, poderia sim assinar aí o contrato com o Grêmio. Poderia negociar ali com o Atlético e fazerem um bom negócio. Ou por empréstimo, com opção de compra, ou de repente o Atlético libera ele por um valor X. Enfim, o Grêmio segue negociando. Não tenho ainda também referente a valores, mas é uma informação quente. Grêmio busca Edenilson, a pedido de Renato Portalupe. Muitos não gostam. É uma polêmica, até porque jogou lá do lado deles, não ganhou nada. Mas também lá no lado deles, a gente sabe muito bem, né? Lá no Beira Rio, pode botar o Messi e o Cristiano Ronaldo, que está difícil a coisa, não ganhou nada. E o Edenilson vindo para o Grêmio, ganhando o título aqui, seria até engraçado, né, gurizada? Então, comenta aí embaixo o que vocês acharam sobre isso. Edenilson, é uma boa? É uma aposta, mas é uma boa aposta? Quero saber a opinião de vocês, eu vou deixar também na comunidade uma enquete sobre Edenilson, se vocês concordam com a contratação desse jogador ou não. Beleza? Tamo junto, aquele abraço. Valeu, falou e fui!